Aqui na comunidade aqui, aqui chamada Beira Rio, aqui é uma comunidade bem próxima da fazenda do seu gentil Magalhães e fomos acionados aqui dando conta de um filote e um jacaré. Imediatamente o pessoal liga o mesmo, onde sabe da confiança, conhece aqui todo o meu trabalho. Imediatamente acionei aqui a nossa guarda municipal, acionei aqui o nosso bombeiro civil e viemos até aqui, onde o Bruno é um jovem que mora aqui na comunidade. E o Bruno encontrou aqui o filhote jacaré, talvez estivesse, ou seja, ele está perdido. Mas aqui, falo para vocês que aqui já não é o primeiro, nem é o segundo e aqui eu acredito que vai ser o terceiro ou o quarto. Então foi aqui, ele com todo o cuidado, capturou aqui o filhote e ao chegar aqui ele estava sendo bem cuidado, não sofreu maus-trato e nós pedimos aí as pessoas que não judeiem, que não mate, procurem exatamente onde é feito aqui todo o trabalho. Tanto que nós estamos aqui com apoio total, no sentido das providências serem tomadas, mas de uma maneira, não de deixar. Ou seja, a gente pede muito, isso vem acontecendo aqui na beira do Rio, que é aqui próximo à nossa cidade de Vajota e ele agora, com os bombeiros civis, entrar em contato também com o pessoal, os bombeiros, os bombeiros militares lá de Catreus e lá onde as providências aí vai ser tomadas, dele ser colocado exatamente no local adequado para que não sofra maus-trato, né, para que não fique também. Aqui pode trazer um perigo, entrar no quintal, né, e tudo, ter criança, né. É lógico, né, aquele aqui procura um bichinho aí que vive no passo, né, vive exatamente em beira de rio, mas aí com todos os cuidados que tivemos aqui, como também o Bruno, a gente aqui quer aqui agradecer a comunidade e nós estamos aqui já tomando todas as providências cabidas. Tá certo? Então dizer que, é, pedir também, aproveitar aqui a página aqui do Roberto Lira e também como a minha, pelo meu Facebook, Tenente Linha Dura em Ação, como também tem aí também o Imperador Notícia. Pessoal, faça a sua denúncia, não é obrigado a você se identificar, não. Ontem nós tivemos aqui um caso em Vajota, revoltante, colocaram veneno em um cachorro, uma cadela. O que é que um animal faz de mal, pelo amor de Deus? Quem anda fazendo aí mal, é pessoas que estão aí se degradeando, fazendo, é, roubando, fazendo, para se for pior. Então pronto, uma cadela, um cachorro, que não, pelo amor de Deus, é amigo do homem. Então colocaram veneno, isso aqui também vai acontecer, vem acontecendo isso, e dizer que é crime, é tanto conversando também com o pessoal da polícia civil. Quem fizer isso, pode ter certeza que você poderá responder à altura. Então isso existe lei, tem a lei, então se alguém pegar um animal desse aqui, ou matar, ou fazer qualquer coisa, e for descoberto, ele pode ter certeza que você vai sofrer um processo grande. Então peço, se não pode criar, pois não pegue para criar. E se você cria, pois ainda pronto, procure, é, é, trata bem, procure, né, alimentar bem, não amarrar, deixar aí amarrado, muitas vezes levando sal e chuva, não coloca alimento. Aí diz que o cachorro é meu. Aí diz, não sei o que, quando você vai ver, só tem no mal-strato. Então, isso aconteceu aqui no bairro do empréstimo, né, estive lá no local, a bichinha se debatendo por conta do veneno que ela ingeriu, e acabou que morreu. Então isso é crime, mas nós estamos aí, as providências estão sendo tomadas, e se alguém puder ligar, pode ter certeza, que nós não vamos deixar isso aqui impune. Então pronto, estou aqui trabalhando em prol do bem, tudo que tiver de errado. Pode ter certeza, se for alguma coisa, pronto. Aqui tem a nossa polícia, todo mundo trabalhando aqui em parceria do bem. Então esse é meu trabalho, vou continuar fazendo de uma forma respeitosa, mas em prol do bem, sempre, sempre em prol do bem, tá certo? Então eu não tenho aqui interesse em perjudicar ninguém. Agora, para aí, está errado, está errado, tá certo? Mas o que quero agradecer a todos, e agora está aqui. Vamos cuidar aqui do bichinho e tudo, e colocar ele no local que ele não possa sofrer mal-strato, tá certo? Apesar que foi muito bem cuidado aqui, tá bom? Agradecer a todos, muito obrigado aqui à comunidade, obrigado ao pessoal, olha aqui, só o pessoal de bem, pessoal bacana aqui, tem respeito aqui com o Tenente Linhadora, então, são cidadãos, o pessoal aqui, que moram aqui, e a gente tem esse respeito. Beleza, é show, tranquilo, tá certo? Abraçar aqui, também aqui, meu amigo Ataliba, acabou de chegar aqui, Ataliba também aqui, é muito querido aqui na comunidade. Ataliba está na área! Ataliba, meu amigo, não é grande, o esperador... ataliba também agora, está na área! Tu� esse é muito divertido, servir de boodo aqui, tomei o bolo, tamo esperando com o bolo, ali, pra reorder, um bolo... É... Tô! grass de maio! Achei o bolo! лен appliances a maio, arros de bolas de caro sem preferências enutsas aí,